Estamos a partir de hoje transmitindo em canal aberto digital. A TV NBR e mais três emissoras ligadas ao poder executivo podem ser sintonizadas em qualquer aparelho de TV com sinal digital. Aqui em Brasília uma cerimônia marcou a data. A capital brasileira foi a primeira a receber a transmissão das novas emissoras. A partir de 2014 tudo o que é produzido e reunido aqui vai para a casa de cada cidadão do Distrito Federal em transmissão aberta e digital. Em um só canal, o número 2, é possível assistir a TV NBR, a TV Brasil, o canal Saúde e a TV Escola. E a meta é alcançar todos os municípios com mais de 100 mil habitantes até 2019. Nós queremos que a população possa, por meio dessa iniciativa que se inicia hoje, ter acesso ao conteúdo de qualidade, significa democratização da informação. Nós queremos cada vez mais avançar na perspectiva de que termos aqui a TV Brasil, a NBR, a TV Escola e um canal para a saúde, que nós possamos avançar na perspectiva de que não apenas os 460 municípios, os quais estão previstos, serem atendidos até 2019, representando um contingente populacional de 120 milhões de pessoas, mas que nós possamos avançar, inclusive, e aí já estivemos lá no Ministério da Educação, para que nós tenhamos uma multiprogramação específica da educação. A TV Brasil, a emissora pública nacional, já existia em sinal aberto desde que foi criada, em 2007, mas agora migra para o sinal digital, com mais qualidade de imagem e som. O restante das emissoras operava por satélite ou TV a cabo. A TV NBR é a emissora oficial do governo federal, criada em 1997. É por aqui que são divulgadas as atividades e decisões da presidenta Dilma Rousseff e dos ministérios e as políticas públicas disponíveis para a população brasileira. É o Executivo prestando contas à sociedade, é o Executivo aumentando a sua transparência na execução do orçamento, é o Executivo tomando medidas que aproximem a sociedade do Estado, que aproximem a sociedade civil do governo. Já a TV Escola entrou no ar em 1996, com a missão de capacitar e atualizar professores do ensino fundamental e médio da rede pública. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem o canal Saúde como ferramenta de informação e educação desde 2010. A EBC está dirigindo isso do ponto de vista técnico. A TV Digital permite que a gente tenha multiprogramação. Então a gente está colocando no mesmo canal hoje, em Brasília e a partir do ano que vem em várias outras cidades, a meta é que até 2019 a gente atinja todos os municípios com mais de 100 mil habitantes. No mesmo canal a gente transmite TV Brasil, TV NBR, TV Escola, TV da Saúde e no futuro a TV do Ministério da Cultura. Quando o decreto que instituiu o sistema de TV Digital previu a criação de novos canais, ele falou explicitamente da criação de novos canais públicos de comunicação. Então a gente poder garantir que novos conteúdos construídos com base no interesse público, para atender e responder as demandas da sociedade, para dar voz a segmentos invisibilizados historicamente nos canais comerciais, vão ter espaço na televisão aberta, ou seja, vão chegar para todo mundo com a chegada da TV Digital, a implantação da TV Digital no Brasil, eu acho que é um passo importante para a gente consolidar essa visão de comunicação pública no Brasil.